Fala jovens, aqui é o Henrique do Canal Redplay, mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o potencial de farm de gemas do novo evento. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como é fanático por jogos mobile, inscreva-se no canal e ative as notificações, eu tô sempre postando de jogos incríveis como este. Eu tô falando dos diamantes, eu jogo tantos jogos que eu costumo confundir um pouco, mas eu tô falando aí justamente do farm dos diamantes. Como eu tinha dito pra vocês, muito provavelmente assim que acabasse o evento ali do labirinto, já viria logo em seguida aí o evento do quadro de recompensas, né galera? Então, o que tem aqui basicamente, nas recompensas solos, lembrando que recompensa em equipe não vale, você vai tá ganhando aí o dobro das recompensas que normalmente ganharia. Por exemplo, uns 6 estrelas de essência de heróis que te daria 800, tá te dando aí 1600. Então se você quiser farmar essência de heróis, essa é a hora e vai valer muito a pena. E eu quero descobrir se vale a pena farmar gemas também, porque eu no momento não estou precisando de essência do herói, mas isso daí acontece depois que você quebrar o cristal restaurante, geralmente aí depois do level 270 já do seu cristal, você vai começar a sobrar umas essências, não vai ter muita necessidade. Essa mesma estratégia que vocês podem utilizar pra farmar essência também, se não me engano eu já até fiz vídeo sobre ela, de qualquer forma aí, vamos lá mais uma vez. O que eu vou fazer, ó, como não apareceu nenhum diamante aqui de cara, eu já vou atualizar isso daqui. Tem umas gemas guardadas ali, ó. Notem, já ganhei 120, eu vou notar aqui quantos eu gastei, eu gastei 50 e ganhei aqui 120. O que eu vou fazer com esse cara aqui já é preencher automaticamente, que eu quero travar ele, fazendo isso eu travo. E agora atualizando novamente, ele não vai ser atualizado. Ó, perdi mais 50, eu quero continuar. Geralmente eu não continuaria se fosse em coisas normais, como eu estou ganhando aqui o dobro, eu acho que vai valer a pena. Vamos lá, ó, mais um de 120. Ganhei aqui um de 120. Deixa eu ver se atualizar aqui vai custar o mesmo preço. Aí continua 150, eu acho que sempre vai ser o mesmo. Tem um tempão que eu não atualizo tanto assim, eu só dando uma conferida mesmo. Vamos lá atualizar mais uma vez. Ô galera, que vacilo. Esqueci de salvar o outro lá, mas finge que tinha 120 aqui. Eu vou colocar esse daqui, ó. Salvo, vamos enviar. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa melhor. Eu vou colocar essas mil essências aqui, que eu não estou precisando tanto, mas futuramente eu vou precisar. É só para ilustrar esse 120 que eu acabei esquecendo de fixar. Mas então é como se eu tivesse 240 diamantes por enquanto. Então tem dois fixos. Na última vez aí eu não consegui diamante nenhuma. Vamos atualizar mais uma vez. Já gastei aí 150. E consegui aí 360. Vamos enviar esse daqui que eu não posso esquecer. Lembrando, galera. Esse daqui está sendo simbolizado como se fosse um de diamante, porque eu na correria aqui acabei esquecendo. Eu vou mais uma vez atualizar, que custa 5, se não me engano. Mesma coisa. Vamos atualizar. Nossa, está bom para diamante isso daqui. Ainda não veio nenhum deles. Eu vou pegar mais um de mil aqui, só para garantir. Mas como tem 4 aqui, vamos atualizar mais uma vez. Confirmar. Gastei mais 50. E eu vou tentar 50 mais uma vez. Então está lá, galera. Eu não vou avançar mais, porque eu gastei aqui 1, 2, 250. E eu teria ganhado aqui 360, que dá uma diferença aí de 110 gemas. É pouquinho, mas eu garanto para vocês que eu tive muito azar. Porque geralmente eu consigo coisas melhores aqui. Eu digo assim, quando eu estou com a metade mesmo, geralmente vem gemas mais fáceis. Vamos até atualizar mais uma vez aqui, só para ver se a gente dá sorte. É, não estou dando sorte, mas de qualquer forma, eu deveria ter parado anteriormente aqui. Vamos enviar tudo aqui para finalizar isso daqui. E depois, galera, que finalizar esse evento, eu vou fazer um vídeo sobre isso com o farm semanal de gemas, utilizando esse mesmo estilo. É claro que, tipo assim, hoje, por exemplo, eu ganharia o equivalente a 110, se eu não tivesse feito essa cagada de ter esquecido de fixar 1 ali. Eu teria ganho 110. E, tipo assim, semanalmente você já pode pensar que você vai ganhar aí 770. Mas eu tenho quase certeza que é mais. Eu vou anotar aqui os meus ganhos até o final desse evento e conto para vocês o tanto que eu vou ganhar. E depois também eu trago o farm aí normal, né? Que dá para você fazer constantemente. Como eu disse para vocês, eu costumo ganhar aí de 300 a 400 gemas por semana fazendo esse estilo de farm. Pensando bem em 300 a 400 gemas por semana, então nesse tipo de farm aqui dá para ganhar 770 mesmo. Seria algo bem poupável, né? Que seria o dobro que eu ganho normalmente. Mas, de qualquer forma, eu trago essa informação para vocês no próximo vídeo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e tchau!